Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Agora não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diga assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Camino Fortaleza Eu quero ouvir só você Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou Muito melhor Muito melhor Que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender E pra tudo errou Joga a mão em cima e diga assim Eu quero ouvir Só você Só você Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Muito melhor Que você E isso é Marinho É você Olha só Falei quem não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua De novo Outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Eu dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometido E se quer um conselho Não diga Dessa água Nunca beberei Lá que beberei É fracadez Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga Dessa água Nunca beberei Vai que beberes É fracadez Era pra ser um córre Eu me afoguei Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei Queimei a língua De novo Outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometido E se quer um conselho Não diga Não diga Dessa água Nunca beberei Vai que beberes É fracadez Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga Dessa água Nunca beberei Vai que beberes É fracadez Era pra ser um córre Eu me afoguei Vai que beberes É fracadez Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga Dessa água Nunca beberei Vai que beberes Era pra ser um córre Eu me afoguei Olha pra você Depois me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile Segue e não me estranha Tenho duas notícias Mas pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile Segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida É que eu não sei Não sei É que eu não sei Um seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do pão e passe algum não Pra sair quase a minha Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro de nada E volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dentro de nada E se dá saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu prefiro dar a boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se abumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia, tem tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia, tem tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto Ela tava se arrumando, ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar E ele não tava esperando, não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou, não quer mais cozinhar, ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar, mas ela não se livrou Mesmo sem condição, você deu atenção e ela cumpriu por uma boa Sem perceber, ela virou o jogo e hoje é sua patroa Você tem que aceitar, elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu foco, ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da sua troa Você tem que aceitar, elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu foco, ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da sua troa Me rebocou, não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas ela não se livrou Com medo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas São na festa da patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas São na festa da patroa Sucesso meus amigos Zé Neto e Cristiano Sentimento é aqui viu Vambora A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói-me ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Supermercado Vitória Bora Júnior Prega fogo A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói-me ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Agora meu Deus, eu sou o Glauber Carvalho Carvalho do Bar do Cusco e de Campina Grado Salve Sucesso 29 de agosto Tem Boteco Recife Levem seus óculos escuros, bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Sem mim E quando dessa audíc Oh 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 Sem Me E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim O embaixador falando de amor Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim O Beco Teresina 29 de setembro Vai parar, bebê Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croissant As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croissant As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croissant E um café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu Quando ele percebeu Que já tava de novo No mesmo caminho Batendo na porta Casa vazia Libero de volta Pra quem não merecia Olha o que que eu parecia Simples Preciso de um copo Cigarro de gato Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando Garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando Garrafas vazias Garrafas Garrafas vazias Preciso de um copo Cigarro de gato Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô Outra vez eu tô colecionando Garrafas vazias Outra vez eu tô colecionando Garrafas vazias Tudo ok Dez pras três e você nem foi pra cana O esquisito é você ter perdido esse sono há uma semana Tô aqui sem dormir Resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse Que não tinha mais sentimento Na sua última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração E eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sua última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Se eu fosse comentar Se eu fosse comentar Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração E me deixa pro final Suena mi telefono Un mensaje tuyo outra vez Sabes que estrategia usar Para que eu vuelva a caer Me queres manipular Como se fora de papel A quem queres engaçar Terceira do seu coração Não seré Um capítulo, tu já sabes Um antojo, um ciclo, porém Tu saliva te merece Eu pude A pedir que estou mais bem Dizem que não me enamoré Fui tua vida com os restos que merecem o amor Tantas noites esperé De esta história um novo primário E por mais que imagine Um capítulo, tu já sabes Um antojo, um ciclo, porém Tu saliva te merece Eu pude A pedir que estou mais bem Dizem que não me enamoré Fui tua amiga, esconderé Sem direito ao amor Oh, 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 oh Não seré um capricho teu esta vez Um antojo, um simples plan B Foi a saída de emergência Eu fui a ver que tudo estava bem Dizem que não me enamoré Fui comigo com o direito Sim direito ao amor Sim direito ao amor Sim direito ao amor Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder e se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo, distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia, seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo desse coração E eu fantasiando o futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Não será que quer mesmo jogar Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder e se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo, distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia, seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo desse coração E eu fantasiando um futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Será que quer mesmo jogar Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Não vai conseguir me esquecer Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Não há quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Lá dentro do seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Pensa no negócio Que dói meu povo Faltava um bye bye Depois do I love you Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Lá dentro do seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Sofre comigo assim Vem cá o nosso copre Vem junto comigo, vem Vai doer demais Vai doer demais Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Quero que prometa Que se comprometa A ir procurar outro amor Em outro planeta Pra que eu não te veja Sentado na mesa Enquanto eu tô Encontro outra boca Te beijar Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Quando você tá pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guarda o seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Acordei mais uma vez Sempre apagado Não impregnava Na minha roupa Só ficou o resto Do seu beijo Na minha boca Você deu cor E o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Imaginando a sua ligação Perdida Vem, vem, vem Papa Vouffic�agem pra dizer que não Vem que ninguém parei no céu Do se alterau Chego apaixonado E saio arrependido Da Yulão Tomanto doido Da Yulão Vou Wes E a gente volta e não gosta de correr atrás do prejuízo Só que corretos e eu peço na minha boca Você deu o quadro e o coração entrou na boca A minha salada já tinha tomado o rumo da vida Mas me brandou com a sua ligação perdida Só tô coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e sangue arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só tô coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e sangue arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Alô, isso aí, suma! Chego apaixonado e sangue arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só tô coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e sangue arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eita coisa boa, amigo! No rancho fundo, bem pra lá O fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo de olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Que de noite no sereno Espera a luta no terreiro Tendo um cigarro O companheiro O companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua Por esmola Por esmola Vem pro quintal Nesse moreno No rancho fundo Vem pra lá Do fim do mundo Nunca mais Houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoredos Os arvoredos Já não contam Mais segredos E a última Paneira Já morreu Na portilheira Os passarinhos Os passarinhos Hibernaram-se nos ninhos De tão triste Essa tristeza Enche de trevas A natureza Tudo porque Só por causa Do moreno Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De saber Se Deus Souvesse Da tristeza Lá da serra Mandaria Lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das mulheres Da cidade Ele que era O cantor Da primavera E que fez Do rancho Fundo O céu Melhor Que tem No mundo Se o A flor Desaprocha E o sol Queima A montanha Vai gelando Lembra o cheiro Da Moreno Da Moreno Duas Pessoas Enganadas Uma Que não Sabe De nada E a Que sabe Tudo Escondendo Lágrimas Na 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 E choram Na distância Num chuveiro quente Num filme De romance Desfarçadamente Mas não Na frente De quem Não traiu Ninguém E Como eu Vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela J.R. Brintas Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente De quem Não traiu Ninguém Olha aqui Quando eu vou Falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em vinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo O que teoricamente Tinha de ser Apenas um observador Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não passei simbite forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha de ser Apenas um observador Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, mais, mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser, que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da Chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Os bengala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia da Chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Os bengala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Ouvir seu bom dia Ouvir seu bom dia Ouvir seu bom dia Até o final Eu e você Vem comigo assim Vem comigo assim Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que seu carro Ouvir seu bom dia Louvar o coração É caso sério Sua sentença é viver a vez Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Você não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com Sem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Cozinha lá em se viver Não quero advogar Quero regime fechado com você Amor Nós somos bagunçados E é feio desse pecado Não quero advogar Quero regime fechado com você Amor Nós somos bagunçados E é feio desse pecado É bandido Esse meu coração É eterno Prisioneiro Da paixão Eu deixo esse cara Você não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com Sendo a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogar Não quero advogar Quero regime fechado com você Amor Nós somos bagunçados E é feio desse pecado Não quero advogar Não quero advogar Quero regime fechado com você Amor E é feio desse meu coração E é eterno prisioneiro da paixão Quem souber canta junto Quem souber canta junto pra ficar bonito Amor Amor não é segredo entre a gente E o meu técnico é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Faz barulho aí E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso Boa noite, gente E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso Antes eu saia pra balada Agora é confusão E o apelido carinhoso Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Sou um homem rastriado Sou um homem rastriado Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Sou um homem rastriado Sempre rastriado Para beber Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para beber Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no portão Para beber Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para beber Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no portão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saía pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber, eu deixei de ser salvado Sou homem afiado, 100% vigiado Todo mundo quer saber, eu deixei de ser salvado Sou homem afiado, 100% vigiado Oh, cana no coração Oh, não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Oh, não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão para beber Oh, não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão Oh, não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão Oh, não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão para beber E mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olha pro outro E aí, pois é Quero ouvir, quero ouvir Comigo assim, vem Dez, vinte E um dia E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde E joga a mão no céu que eu quero ouvir E eu vou me importar O que agora? O que agora? Te esperando Vou me importar de jeito nenhum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um dia eu vou subir azul bem E no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em linhas digitais já tenho pouco de você Eu sigo o seu cinto Você tem a forma exata pra me prender Em você Vem Eu vou subir azul bem pra desenhar o teu sorriso no azul do céu Flutuando Em linhas digitais já tenho pouco de você Eu sigo o seu cinto Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você Eu posso tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga é demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Sem ninguém Tem ninguém Até eu sei que você me quer bem Sei que tu grava e ganha, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Só me ganho no olhar, no jeito de amar Ou ainda canto bem Sei que sempre que eu chamar, você vem Sei que sempre que eu pedir, tu vem Tá me dando Vou logo toda manhã, baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo e me vejo com a boca de hortelã Escreve mais o som, fica tão bom, toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um, ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sim eu canti Sabe o globo, faz em nada, eu não sou de fazer sala Então pensa, então pensa Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sim eu canti Sabe o globo, faz em nada, eu não sou de fazer sala Então pensa, então pensa Sem ninguém, até eu sei que cê me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar, no jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedi tu vem Dá-me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais o som, fica tão bom Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um, ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sim eu canti Sabe o globo, faz em nada, eu não sou de fazer sala Então pensa, então pensa Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sim eu canti Sabe o globo, faz em nada, eu não sou de fazer sala Então pensa, então pensa Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sim eu canti Sabe o globo, faz em nada, eu não sou de fazer sala Então pensa, então pensa Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei E meia língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Lá que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole, eu me aboguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole, eu me aboguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Lá que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole, eu me aboguei Não diga dessa água, nunca beberês Lá que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole, eu me aboguei Vai que beberês Vai que beberês É pra agradeês Era pra ser um gole, eu me aboguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um gole, eu me aboguei É pra ser um gole, eu me aboguei Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o quê? Depois se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira 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 Que eu tenho desde Pernambuco, viu gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais acertando Só metade Você não te ama É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês assim vem É uma ciumeira É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira 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 Aqui em cima o som tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Você vê o que você tá passando Confesso que prefiro aqui Tô enxergando Boa noite. 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 Um dia de solteiro, depois que ela me largou Carreteiro, tô bufando, rapaz E aí E aí E aí